Fala garotada, beleza? Sérgio Barros do canal RTH Dono. Pessoal, estamos aqui online, aqui numa live rapidinho, porque eu não precisava, não podia deixar de estar falando para vocês aí da nova parceria do canal, que vai aumentar aí bastante o nosso conteúdo, vai ajudar a gente a fazer vídeo cada vez mais legais. Então, para todo mundo saber, agora a nova parceria do canal está aqui, é a super importadora, tá? Então, está aí com a gente agora, e já de cara, manda aí, estão os equipamentos chegando aí, vocês vão ver agora. Eu não vou fazer um box rapidinho, porque não vou fazer mistério, né? É drone, um drone novo aí para a gente começar a dar uma aquecida no canal, fazer uns long hands aí, os voos exploratórios mais legais. Então, tá aí, ó. Quer comprar? Preço bom, qualidade, nota fiscal, você ter garantia de 1 ano da DJI, tá? Uma pré-venda excepcional, tá? Uma pós-venda também muito boa. A pré-venda foi muito legal. Então, assim, tem loja física, três lojas físicas, tem um aqui no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em São José dos Campos. Tem um e-commerce aí, um site excepcional com produtos da Apple, da GoPro, da Buzzi, da DJI, da Sony, câmeras à vontade, então, bateria de drone à vontade. Os caras são muito legais, tá? Eu estive aqui no Rio com o Bruno e com o Vitor, muito top, top, top. Parceiro agora do canal, vai ter um monte de surpresa legal aí, que a gente vai preparar junto com a Superimportadora. Então, vamos aqui, não vou enrolar, pra galera aí, né? Que tá aí, salve aí o Vídeos Mix aí, que tá aí com a gente, entendeu? Esperando aí. Eu não vou enrolar, mas assim, eu não ia deixar de passar, então, a Superimportadora como parceiro, eu ia deixar de ter uma emoção e fazer um box rápido, porque vocês já viram um monte de um box, mas o um box da gente é sempre um box mais emocionante, né? Então, eu vi as pessoas fazerem, mas eu tinha que fazer o meu um box, né? Não tinha jeito. Vamos lá. Mavic 2 Zoom e, pra completar a família, não ia deixar de ter o Combo Flymore, tá? E rapidinho aqui, ó. Um acidente aqui, um acidente, infelizmente, eu tô... Perdi minha câmera, aí eu tô tendo que usar a câmera do meu micro, infelizmente, tive um probleminha na câmera. Então, tá aqui, ó. Ó. Nota fiscal. Isso é legal. Então, Superimportadora, muito top. Vamos aqui, rapidinho, fazer aqui, então, a abertura aqui dos nossos amigos. Vamos começar aqui, então, com o Mavic Zoom. Ó. Lacradinha aqui, ó. No plástico ainda, ó. Coisa linda. Vamos dar aquela curadinha. De novo, galera. Um box é muito legal, um monte de gente já fez, mas o seu um box não tem nada melhor que você rasgar esse plástico aqui e sentir o cheirinho. Como diz o tio DVD, o cheirinho do capitalismo, entendeu? Coisa linda. Deu uma amassadinha aqui, mas no transporte. Então, vamos puxar aqui. Vou tomar um pouquinho a câmera aqui pra vocês verem. Vocês vão perder um pouco da minha cara linda aí, mas é importante vocês verem aqui a gente abrindo aqui a caixinha, entendeu? Vamos lá, então. Vamos abrir a caixa aqui. Tá difícil de abrir essa caixinha. Como é que eu tô abrindo da forma certa? Ah, não. Tá abrindo da forma errada. Deixa eu ver aqui. Ah, não. É moleza. Sim. Aí. Ufa. Vamos lá. Ó. Lacrado, ó. Lacradinho, lacradinho. Vou até tirar o lacrezinho aqui. Dá até dó, né? Então, vamos tirar aqui o... Vamos abrir ele aqui, ó. Vamos mandar aqui o open aqui. Deixa eu adorar aqui a imagem aí. Vamos dar aqui o... Abrir aqui o open. Abrir como manda o figurino, né? Não vamos cortar com estilete, não. Vamos abrir aqui. Que coisa emocionante. Um ano atrás eu tava abrindo o Mavic Air aqui no canal. O canal tava só começando. Aí, agora, a gente abre o Mavic 2.1. Que que é isso, hein, meus amigos? Que coisa mais bem embalada. Olha aqui. Aí. É, não vou nem abrir tudo que vocês já conhecem, tudo. Ixi, veio com um probleminha aqui, meus amigos. Não, nada demais. Beleza. É, isso aqui é assim mesmo. Então, não é nada não. Pensei que era problema, mas é só o etiquetinho que tava solto aqui. Top. Ó, as caixinhas. Eu não vou... Galera, só mesmo... Não vou fazer um box. Total que vocês já viram bastante um box aí, mas... É o Mavic tá aqui, ó. Pesado, hein? 900 gramas. Bem pesadinho. Aqui é o Mavic Zoom. Mavic 2 Zoom. Bem pesadinho. Depois eu vou ligar pra atualizar tudo. Beleza. Controlezinho. Bem bonitinho o controle. Já conhece, né? Entendeu? Top. E vamos aqui, então, fazer o segundo box aqui. Pessoal, super importador, hein? Super importadora, top. É... Não deixem de... De ver a super importadora, porque é muito top. Muito top mesmo. Entendeu? O site tá aí, na descrição do vídeo. Pra vocês entrarem lá, entrem na sua importadora. Deem uma olhada no e-commerce dos caras. É muita coisa legal. Muito top legal. Eu não tô conseguindo ver o bate-papo, pessoal. Acho que tem algum problema na minha internet aqui. Eu não tô conseguindo ver o bate-papo de vocês. Deixa eu tentar ver aqui o bate-papo. Eu não tô conseguindo. Deixa eu tentar de novo aqui, pra ver se eu consigo ver o bate-papo aqui. Pra eu dar um salve. Opa! Tem bastante gente aí, ó. Então, vamos lá. Então, Edson Mazolina, um salve aí. Dona da Roça, um salve aí, ó. Voando alto com o Ed, salve aí. Voando com o Dona, salve. Cara, muito... Sei lá. Recebi o... Voando com o Dona, recebi o meu Mavic Zoom ontem. Show de bola, hein? Top. Vamos abrir aqui o... Vamos abrir aqui, então, o Combo Flymore. E... Tá aqui, ó. Vamos abrir o bichinho aqui. Também todo lacradinho. Deixa eu abrir aqui em cima aqui, pra gente ver. Top. Ele vem a maletinha, ó. Pra quem já... Vocês já viram, né? Vários unbox. Então, tá aí, ó. A maletinha. Top demais. Então... Pessoal. É isso aí. Eu queria fazer aí... O... Não é nem um box, né? Só abrir as caixas aqui. Pra gente falar da super importadora. Falar que eu sou parceiro do canal. A gente vai trazer uns... Algumas coisas bem legais aí daqui pra frente com a super importadora. É lógico que o Mavic Zoom, ele traz pra mim aqui e pro canal... É... Mais versatilidade aí pra gente fazer long range. Pra trazer voos de explorações mais legais com o zoom da câmera. Então, o que o Mavic Air não me permitir, voar mais longe. Entendeu? E... Vai trazer um conteúdo bem mais legal aí pro canal. Tá? É... Eu tô com problema de internet. Pessoal, tá ouvindo aí, cara? Eu tô... Ó, o Fernando Gomes chegou aí, ó. O Maicon Santos tá aí. Guarujá, São Paulo, na área. Entendeu? Pessoal, de novo, deixei o link da super importadora aí. Os caras são muito bons. Tá? Tiram todas as dúvidas. Tem todos os drones lá. Desde o Telo até o Matrix 200. Os caras tem tudo, 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 tudo. Tem muita coisa. Eles tem muita câmera. GoPro de todos os tipos. Suporte de GoPro. Então, assim, é muito 10. Eu vou aqui aproveitar rapidinho. É... A galera aí... É tudo normal. Então, eu tô achando estranho. Não sei o que que é. Não tava conseguindo ver meu celular. Que bom que tá tudo normal. Eu vou... Continuar aqui, então. Eu pensei que tava com algum problema. Então, vamos... Vamos virar a câmera aqui um pouquinho. E vamos abrir aqui, então, essa maletinha aqui comigo aqui. Porque eu, particularmente, nunca tinha feito... Que avista um desse nas minhas mãos. Então, vamos ver o que vem aqui na maletinha. Na porta da frente... Na coisa da frente aqui, ó. Vem as hélices. São quatro hélices, né? É um conjuntinho completo de hélices. Show de bola. Vamos ver o que vem aqui dentro. Tem uma... Um fechuzinho aqui na frente. É mais uma bolsinha mesmo. Não tem nada aqui dentro. Agora, vamos abrir a bolsa inteira aqui pra gente ver. Cara, muito top, cara. Tudo muito bem embalado. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui deve ser carregador veicular. Isso aqui deve ser os manuais. Vamos abrindo aqui uma coisa de cada vez. Então, já que a galera tá chegando aí na live. Pensei que numa sexta-feira não ia chegar ninguém. Aí, eu queria fazer uma live rápida só pra falar da Super Importadora. Que é parceiro do canal. Mas tá chegando a galera aí. Então, é esse aqui, pessoal. Não, eu não ganhei o drone de graça, não. Isso aqui é uma parceria com a Super Importadora, tá? E esse aqui é comprado no Brasil. Com nota fiscal. Então, esse site é do Brasil, tá? O cara tá colocando ali. É o site do Brasil. Os caras dão nota. É um preço muito bom. É um preço você comparar. Você comprar na Banggood. E eu gosto pra caramba da Banggood, entendeu? Correr o risco de ser taxado. É mais legal comprar aqui na Super Importadora. Que além de você não ter o risco de ser taxado. E aí, se você for, você vai pagar mais caro. Você tem nota fiscal pra ter garantia da DJI no Brasil por lei. Entendeu? Então, é bem legal isso. Olha o Sam aí, o 018 aí. Boa noite. Ah, opa. Agora entendi. Boa, Michael. Beleza. Beleza. Então, vamos ver aqui o que vem mais aqui dentro. Aí lá no fundão, tem lá no fundão as duas baterias lá no fundo. Vou pegá-las aqui até porque eu vou carregá-las depois. Porque elas vêm em modo embernação, né? Pra quem não sabe, ó. Elas vêm em modo embernação. Se eu clicar lá, não acontece nada. Tá vendo? Porque elas estão embernadas. Eu tenho que encaixar elas no carregador. Pra elas saírem no modo de embernação e carregarem. As duas estão aqui dentro. Tem uma e tem mais outra. Estão aqui as duas. Bom, tem uma sílica aqui. E aqui dentro tem só um divisorzinho aqui. Saiu aqui, né? Muito bem montado isso aqui. Pô, gostei da maletinha dele. Eu acho que a maletinha dele é maior que o Mavic, mas a maletinha é do tamanho da do Mavic. Entendeu? Bem legal isso aqui. Bem legal. Bem, pra transportar é bem top. Aqui, como eu falei, tem o carregador que já vem com o veicular. Isso aqui ajuda pra caramba. Ainda mais quando você tá em viagem. Ajuda muito. E aqui, vamos ver o que vem aqui mais. Deixa eu abrir aqui também. Aqui é a alça. Aqui vem aquele coisa pra fazer a bateria virar um powerbank. E aqui é a alça da... E aqui o hub de carregamento. Bom, vocês já viram muito o box isso aí, né, cara? Acho que não é novidade. Novidade mesmo é que a gente vai trazer mais coisas aí, mais equipamento depois, junto aí com a superportadora. Que tá com a gente agora. Então, muito bom. O Alessandro Correia chegou aí também. Abração aí. Voando alto com o Edwin. Abração. Então, pessoal. É isso aí. Esse drone. Aí, falar um pouquinho do que eu gosto de falar. Esse drone aqui é um drone com o OcuSync 2. Vocês já viram também. Que é a transmissão top. Trabalha com uma transmissão digital espetacular. Com transição entre 2.4 e 5.8. É um negócio muito 10. Muito 10 mesmo. Esse OcuSync. Tem vários vídeos aí. E a galera chegando aí. Chegou o Skull Drone. O Skull Drone. Espetáculo, cara. O Skull Drone tá na área. Aí. Bolezinha, Skull Drone. Entendeu? Bolezinha é nada. É as parcerias que a gente vai fazendo aí. E a gente tem que ir melhorando. Aí eu consegui vender o meu Mavic Air. Então, eu queria dar uma melhorada no meu drone. Que eu gosto de um long rangezinho. E aí o Mavic Air, eu já consegui os 4,2 km no surto. Que vocês viram aí o vídeo aí. No final, o drone até caiu, né? Não estragou, não aconteceu nada. E aí, logicamente, com o Mavic 2, é muito mais tranquilo. É para fazer long range. Aqui, que eu não abri. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui é o carregador normal dele. De energia elétrica. Então, com o drone vem o carregador normal de energia elétrica. E como o Flymore vem o carregador com o carregador de carro, né? Vamos ver o que é isso aqui. Já que nós estamos aqui, né? Vamos vendo tudo, né? Já estamos aqui mesmo. Vamos abrindo todas as caixinhas e olhando. Aqui são os cabinhos. Cabo USB, os cabos... O stick reserva. Está tudo aqui na caixinha. Então, temos tudo aqui. O controle. Estamos aqui também com o controle. O controle, ele é aquele padrão DJI, né? Com o Mavic Air já tinha isso, né? Foi lançado. Até o Mavic Air que lançou essa modinha aqui de stick solto. Ah, estou muito feliz aí com o drone. Muito, muito felizão. Vamos... Vamos... Aí, ó. Não tem o selo da Anatel. Está vendo? Tem o CE. Tem o ROHS, que é da Rússia. Tem o FCC aqui. E tem o da China. Mas não tem o Anatel. O que acontece? Amanhã, Guilherme Maia homologações. Amanhã estou mandando aí as fotos todas para o Guilherme. Para o Guilherme estar fazendo a homologação para mim aí e tal. Entendeu? Para quem quiser, galera. Vou deixar o link do Guilherme Maia também. O cara é top de homologação. Entendeu? Top. Top, top, top. Ele é muito, muito bom aí. Homologa rapidinho. Manda tudo bonitinho. Manda com selinhos todos para você colar no drone. Muito top. Vale muito a pena homologar com ele. Tem mais uma caixinha aqui. Que aqui, com certeza, é o que eu estava procurando. Que são os... Mais as hélice dele, né? Ele está sem hélice ali. E os manuais. Que eu vou ler um a um com calma hoje à noite. Vou inicializar ele, ativar ele. Vou atualizar. Com certeza deve ter um monte de coisa para atualizar. Um monte de coisa, um monte de firma para atualizar também. Com certeza absoluta. Então, vamos fazer tudo isso aí. Pessoal, 10. Quem tiver pergunta aí para fazer. Acho que vocês já tiraram. Tem muita gente que já viu o Mavic 2 aí. Zoom. Mas estou felizasso aí. E vamos esperar aí os voos com ele aí. Esse final de semana eu devo fazer um voo aí. Legal. Oh, HGL aí. Boa noite aí, HGL. Show de bola. Olha aí. A galera está chegando aí. Devagarinho. Entendeu? Isso é bom. Adoro quando o pessoal vai chegando. Aos poucos. E a gente vai conversando com a galera. Olha lá. O Voando com o Dono está falando que os Mavics não estão vindo homologados ainda. O que está... Só estão vindo homologados os que a loja oficial da DJI traz. Aí eles homologam. Entendeu? Os outros que são importados normais por importadores. Realmente nenhum deles estão vindo homologados. Até porque eles também colocam um custo para o cara que importa de homologar. Então realmente eles não estão vindo homologados mesmo não. Tem razão. Já conversei com uma porrada de gente a respeito disso. E não vem mesmo. Homologado. É ruim. Mas a gente tem que pagar lá os R$200. É... Pô, tio DVD? Ih, me dá um... Me dá um droner. Me dá um droner, tio DVD. Tio DVD é espetáculo. Você na minha live aí. O espetáculo do tio DVD. Mavic Zoom. Entendeu? Acabou aí com... Que eu fiz uma parceria aí com a super importadora. Bem legal. E tamo aí de Mavic Zoom. Mavic 2 Zoom aí. Para a gente brincar. Encontrá-la em Búzio. Lá e fazer uns voos bem legais lá. Entendeu? Boa noite a todo mundo. Ó. Leandro Amaral também. Clayton Freitas. Vai voar agora. Vai doar seu antigo agora? Não, rapaz. Meu antigo. Meu antigo. Vocês vão ver aí. Para quem que foi. Foi para um cara que tem canal de YouTube também. Ele vai fazer um vídeo legal aí depois. Vocês vão saber para quem que foi meu antigo. Eu vendi para ele. Entendeu? É... O meu Mavic Air. Mas vai ter sorteio de drone. De 16... Ah, bom lembrar, galera. Vou deixar também o link do vídeo de um ano do canal. Tá? Que eu fiz. No dia 12 do 2. E que a gente vai ter uma mega doação de drone. Vai ter doação de drone. Camisa, boné, pack de bateria. É... No dia 16 do 3. Às 20 horas. Tá? Vou tentar trazer uns convidados legais aí. Para estar na live comigo. O Wilson Geodrone vai estar lá comigo. Porque ele vai doar um drone. Ele que fez a vinheta do meu canal. Fez a vinheta do canal do Tio DVD. A OCM é bomba lá. Eu vi o vídeo do Tio DVD com a OCM no lixo lá. Não tem que ser cara de ser muito bom mesmo não. Mas são essas coisas da China. Às vezes a gente pega coisa que não é tão legal assim. Acontece. Mas o Tio DVD... Pode dar o drone ao OCM aí. Me dá um drone. Aí você dá o OCM que é uma bomba. Entendeu? Muito legal. A galera chegando aí. Olha a galera, gente boa. Ô Skull, já arrumou tudo aí Skull para a gente fazer a live? Entendeu? Skull, a gente tem que fazer uma live Skull. Ah, e vai ter uma live aí. Vou participar de uma live legal. No dia 26 do 2 aí também. Já é com o Tio DVD. Com o Tio DVD não, desculpa. Com o Carlinhos. Com o Wilson Geodrone. Com o Drone Jaú. Com o Drone Vida. Vai ter uma galera aí no dia 26 aí. Me convidou aí para estar fazendo uma live. E vai ser bem legal também. Entendeu? E interessante aqui. Não posso esquecer. Até porque o Tio DVD está aí na live também. 13 e 14 Drone em Búzios. Vai estar eu lá. O Tio DVD. Vanzan. Douglas Marcio. Vitor Quevedo. Felipe Churlan. E Coronel Vargas. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Então, só a gente top. Entendeu? Só a gente top. Não pode perder. O Inspira vai estar cobrindo o evento. Vai transmitir tudo. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir tudo. Mas eu vou transmitir alguma coisa de lá do evento. Com certeza absoluta. Mas o Inspira vai estar transmitindo tudo de lá. Então, o Inspira Drone aí. É um apoiador cultural lá do Drone em Búzios. E ele falou que vai fazer cobertura completa. Vai transmitir as palestras todas. Vamos ver se ele vai transmitir mesmo. Mas já é 4G e Wi-Fi. Entendeu? Que rapaz. O Tio DVD eu sou mais pangaré. Que é isso rapaz. Que mais pangaré. O cara agora, além de drone. O cara traz umas carretas. Traz tanque. Agora está trazendo até uma reta escavadeira. Que dá quase para que aquele negócio nem parece brinquedo. Parece até que está para fazer um buraco mesmo com o negócio. Enorme. Bonito. Para caramba. Quem não viu o último vídeo aí do Tio DVD da reta escavadeira lá. Ou da escavadeira. Dá uma olhada que é um modelismo. Um detalhe espetacular, cara. Entendeu? Muito, muito top. Muito top. É. É. Estou vendo o Skull falando aí. Realmente. O André Marcos Sérios entra. Para falar com ele é difícil. Porque o bicho é uma matraca. Fala para caramba. Entendeu? Fala muito. O cara é top. Mas ele gosta bem de falar. Entendeu? Drone com preço em conta. Com GPS. Qual você indica? Cara. Eu assim. Com preço bom com GPS. Eu indico. Eu vi. Eu não tenho. Mas eu vi no canal do Drone Modelismo. Dá uma olhada lá. O Fabiano indicou muito. O Yashine E501S. Se eu não me engano. Entendeu? Dá uma olhada no último vídeo dele lá. Ele indicou bastante esse drone. Tá? Eu tive. Bem barato. Com GPS. Mas eu gostava muito dele. O Hubsan 502S. Gostava para caramba também. Desse drone. Gostava bem. O Visu. É mais ou menos. Eu tenho um Visu agora com GPS. É mais ou menos. Tem um AOC aí. Deve ser barato. Mas é uma bomba. O tio DVD está falando aí. Então. Já não recomendo esse aí. Agora. Na Banggood. Tem bastante drone com GPS. É. Com preço bom. Eu de fato agora. Estou desatualizado. Sendo bem transparente com você. É. Eu só vi esse. Que o Rafael. Que o Rafael. Que o. Que o. Que o. O drone modelismo lá. O Fabiano. Estava falando. Ele gostou bastante. É meio um clone do Mavic. O Mavic Air. Me pareceu ser um drone legal mesmo. E um drone de preço baixo. Quatrocentos e pouco. É. Eu comprei um. Um da Hubsan. Mas ele não chegou, cara. Tive que pegar. Refound. Deu algum. Algum problema na. Na. 501M. Deu algum problema na. Na. Na Banggood. Mas não me lembro se tem GPS também não. Mas. Eu posso pesquisar depois. E colocar nos comentários aí. Algum. Algum drone que. Que. Tenha GPS. E seja barato. Entendeu? Olha o Renato aí do voo de drone aí. Renato voo de drone chegando aí. Cara. Gente boa. Vai voar comigo amanhã. Aqui no Rio está chovendo pra caramba. Mas a gente vai. Vai tentar dar uma voada amanhã. Pra inaugurar aqui o Mavic 2. Se eu conseguir atualizar tudo agora. Me indica um drone que funciona até um quilômetro sem travar o Wi-Fi no RTH. É meu amigo. Aí. Experiência que eu tenho. Eu tinha um Spark. Eu usava ele em meio urbano com bastante interferência. Em 5.8. E eu ia muito bem até um quilômetro com ele. Sem perder conexão. Tá? É o que eu tenho experiência pra falar. Tive mesmo. E é um preço razoável. Se você olhar. Tio DVD já fez. Tá? Um box. Eu acho que o Zemaro tava fazendo. Do A3. Fim A3. E parece um drone que vai até um quilômetro. Bem. Com a tradução analógica. Mas parece que vai bem. Entendeu? Então eu acho que talvez vale. Entendeu? Faz o sorteio logo. Tio DVD nem hoje não, cara. Nem hoje o sorteio não. O sorteio é dia 16 do 3. Hoje eu só fiz a live porque eu fiquei emocionado. O drone chegou aqui. Cheguei pro trabalho. O drone tava aqui. O Mavic 2. Entendeu? E eu precisava falar aí da minha parceria com a superportadora. Aí eu vou fazer uma live. Não vou fazer um box. Todo mundo já fez um box de Mavic 2. Você já fez um box de Mavic 2. Entendeu? Todo mundo dos canais grandes já fizeram um box de Mavic 2. Não vou fazer um box, né? Vou só falar da minha parceria. Vou mostrar o drone que chegou aqui. E daqui a pouco eu vou atualizar pra voar amanhã. Entendeu? Então hoje não é o sorteio. Não. O sorteio não é hoje. Opa, não tem sorteio, Scudron. Não tem. Não tem sorteio. Entendeu? Até porque não tem nem como sortear com o pique, pique. Aqueles piques, não sei o que lá. Que a gente usa pra fazer sorteio. Tem que todo mundo lá no vídeo do dia 12 lá. ir lá, comentar, colocar a hashtag um ano RTH drone. Entendeu? Pra sortear. E lá vai ter dois drones. Vai ter um pack de bateria do Mitu. Lacrado. Porque eu ganhei da Banggood. Vai ter camisa. Ó, fala em camisa aqui. Ó, ó. Aqui é propaganda, ó. Ó, propaganda. Ó. É propaganda. Aí, Carlinhos. Carli Drone. Propaganda do Carli Drone. Entendeu? Então, assim, vai ter lá. Quero sorteio de DVD lá. Não, sorteio de DVD não dá, não. Galera, boa. Isso, galera. Bora deixar o like. Valeu, Scudrone. Bora deixar o like, galera. Vamos lá meter o like lá pra ajudar. O RTH drone tá aí querendo crescer. Chegamos 2 mil, cara. Só quem não viu o vídeo do 12 de fevereiro, quando a gente fez um ano, a gente chegou em 2 mil, quando a gente fez um ano. Entendeu? Cara, sensacional. E aproveito toda vez, cara. TVVD tá aí de novo. Agradecer o TVVD pela live que ele me convidou. Foi uma live muito top. Teve gente pra caramba. Porra, muito 10. Cara, super campeão TVVD. E eu consegui 400 inscritos com aquela live, cara. Muito, muito obrigado. Sensacional. E acabou com o meu conhecimento profissional. Me ajudou também pra poder falar um pouco de radiofrequência. E acabou até ganhando aí. Porque eu, como youtuber, com 2 mil inscritos aí no canal, tô fazendo aí o trabalho. Gosto de fazer. Tô todo animado. Mas não ia ser convidado pra fazer o drone em bus. Mas aí, pela live do Tio DVD e pelo conhecimento da minha formação, né? Que é a minha formação de engenheiro do Telecom. Acabou que o Pablo me convidou pra falar de um assunto bem legal. Eu acho bem relevante pra galera que tá sempre perguntando sobre radiofrequência aí. E aí eu vou falar, então, uma palestra bem legal, que é radiofrequência e interferência. Como voar sem perder o controle do drone, entendeu? Então, vamos lá. Convido uma live também, RTH. Vou convidar voando com o drone. Vou convidar sim, entendeu? Eu tô, Tio VDD, eu quero ganhar um inscritos. Quando vai ser o sorteio? Não, eu vou fazer uma live, pessoal. Eu quero retribuir, logicamente, canais que eu tenho que retribuir, os canais grandes que me ajudaram, que fizeram live comigo quando eu era pequeno. Então, assim, eu vou fazer uma live semana que vem com o Carly Drones lá e o Wilson Geodrones. Eu tenho uma live já que eu tô prometido de fazer com o Skull Drones, entendeu? Quero falar, discutir com ele bastante sobre Drone Racer, que é o mundo que eu quero entrar também. Eu acho super legal. Então, eu tenho uma live aí com o Tio DVD, com o Skull Drones. E o Marco Sérgio também tá preparando uma live semana que vem. Parece bem legal, mas aí eu não tenho detalhes, entendeu? Mas quem quiser fazer live, pessoal, a questão minha é agenda, entendeu? E pauta, né, cara? Se tiver uma pauta legal, a gente faz. Tamo dentro, tamo junto, não tem problema nenhum, tá? É um prazer conversar. É o que eu sempre falo aqui. O canal aqui é pra eu passar o conhecimento que eu vou aprendendo com todo mundo, né? E com o que eu estudo. Passar o conhecimento técnico que eu sei também um pouco. E o principal, que eu vou fazer um monte de amigo, né, cara? Muito legal, você tem um monte de amigo aí. Você acaba... Olha o meu retrô aí, ó. Drone tem três grandes problemas. Preço, licença pra uso, e as pessoas não veem como um possível problema. Isso sem falar dos amigos, do alheio, ladrão aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio tem um... Realmente, eu tenho que concordar aí com o drone retrô, que aqui no Rio a gente tem um probleminha a mais, que é a gente tem um certo medo de sair com o equipamento desse preço pra voar em alguns lugares e realmente ser assaltado, né? Mas a gente acaba saindo pra Petrópolis, pra outras cidades que tem por aqui, litorandos, como Búzios, e acaba dando pra voar com certa tranquilidade aí na roça, no meio do mato. E até dá uma tranquilidade aí pra gente voar a nível de Itaco tentando seguir as regras e às vezes a gente acaba infringindo um pouco, mas no meio do mato, onde o risco é bem menor pra não ocorrer um acidente e bater em alguém, o drone, cair o drone, alguma coisa assim. Então, a gente acaba saindo pra aproveitar, porque no Rio a gente tem um certo medo, sem dúvida nenhuma, porque aqui a violência é bem grande, né? Então, tem ali também o dono da roça ali. Isso é muito importante, Regar. Show de bola que você falou. Pois é, cara. Acho que você tá falando da questão de ajudar os canais menores, né? Eu fui ajudado, lógico que eu sou um canal pequeno, bem pequeno, mas a gente tá crescendo rapidamente. Eu não imaginava chegar com um ano, com dois mil inscritos, e nem com a quantidade de visualização que eu cheguei, com cento e poucas mil visualizações, mais de seis mil horas de vídeo. Então, não chegava, não imaginava mesmo, mas aí com a ajuda de um, com a ajuda do outro. E fazendo um negócio com carinho, né? Fazendo conteúdo com carinho, gerando conteúdo vocês com vontade e passando algumas coisas técnicas que a gente sabe pra vocês, a gente acaba, e aos poucos, conseguindo aí. Aí o canal vai crescendo devagarinho, você ganha uma coisinha da bagulha ali, consegue fazer uma parceria aqui, igual eu fiz com a super importadora. Então, a gente vai devagarinho fazendo isso aí, e aí a gente vai crescendo aos poucos, e junto a gente vai puxando o pessoal. Porque eu falo um negócio, cara, que canais de drone são canais de nicho, não são canais que vão, que tem um milhão, dois milhões, que acaba que o YouTube puxa, entendeu? Então, quanto mais um canal de drone ajuda o outro, dentro de cada um das suas possibilidades, a gente acaba criando uma comunidade, o YouTube acaba enxergando isso, não mais como um nicho, mas sim como um conteúdo que tem valor pra ele, que gera monetização pro YouTube, né? Porque pra gente mesmo gera quase nada, entendeu? E aí acaba puxando todo mundo pra cima, tá? Então, a gente tem vários canais pequenos, mas canais bem atuantes, você tá aí o Voo de Drone, o Inspira Drone, o Skull Drone, o Bora Voar do Marcão, pô, top, vai bem na linha do Vanzan, então são canais entre 2 e 5 mil, o Zemaro, entendeu? Entre 2 e 5 mil, e 6 mil, 7 mil por aí, que são canais pequenos, mas que estão atuantes na plataforma, e estão puxando todo mundo junto. Pessoal, obrigadão a todo mundo que tá aí, tá? Obrigado mesmo, valeu, queria agradecer a todo mundo que apareceu na live, foi uma live rápida, num horário, uma sexta-feira já, meio tarde, mas realmente eu cheguei aqui, a ansiedade, né? De dar um drone novo, se querer abrir o drone, ver o drone, entendeu? E falar um pouco aí da parceria, até porque a parceria é um negócio de mão dupla, né? Então a gente tem que estar aqui divulgando o trabalho da Super Deportadora, então eu resolvi abrir uma live, gravar um vídeo, todo editadinho, sem emoção, não, resolvi abrir aqui, bota todo mundo, com emoção, vamos tirando, vamos mostrando o drone, vamos pôr aí, que é o legal, e vamos falando com o pessoal, eu sorteio, eu tive DVD, não tem sorteio, cara, eu queria até sortear, vou acabar sorteando a camisa do Carly Drone, entendeu? Vou sortear a camisa do Carly Drone, mandar o Carly Drone, manda a camisa para ela, eu não consigo fazer sorteio agora, e agora não pode nem ser sorteio mais, agora é doação de drone, entendeu? Não pode ser sorteio mais, entendeu? Tamo junto, tamo junto aí voando com drone, entendeu? Aguardando o convite para a live, depois eu entro em contato contigo, entendeu? E a gente fala, ó, então até mais, sorteio, de cinco prêmios, doação de cinco prêmios, dia 16 do 3, às 20 horas, vai ser uma live com convidados, convidados eu ainda estou ajudando, ajustando a agenda aí, para estar convidando a galera, então espero todo mundo lá, vá lá no vídeo, eu vou deixar aí na descrição, vá no vídeo lá, faça um comentário, dê o like lá, se inscreva, deixe as inscrições públicas, e a gente vai estar no dia 16, então aí, fazendo um sorteio aí, uma live bem legal, entendeu? O meu retroalho é o RTH, quer descer no YouTube? É só fazer dança do cocô, isso que o YouTube sugere aos milhões, é, concordo contigo, por isso que eu falei lá atrás, que a gente é um, uma parte de nicho, e a gente precisa fazer massa, para o YouTube recomendar, porque realmente o YouTube recomenda é velhinho fazendo live, entendeu? Esse tipo de coisa, não que eu tenha algo contra, não que eu ache que não mereça, mas a gente também gera um conteúdo bem legal aí, para a galera, gera um modelo, entendeu? De drone e modelismo, de modelismo em geral, como o Tio DVD, está trazendo um monte de coisa legal, entendeu? Então, assim, quem não é inscrito, escreva no Tio DVD, e se inscreva, quem tem filho, no Tio DVD Kids, tá? Bem legal lá, vai lá, galera, se inscreva lá, e também, escreva aí na galera toda que apareceu aí, todo mundo que está aí na live, cara, bota a galera aí, se inscreve na galera, escreve, pessoal, a gente é uma comunidade, vai lá no meio retrô, vai no voo de drone, vai no Tio DVD, vai no voando com drone, vai no Skull Drone, no drone da roça, todo mundo que está aí na live e tem canal, cara, vamos ajudar o outro lá e se inscrever, e galera, mete o dedo no like lá, por favor, mete o dedo no like, então agora, valeu, vou começar a atualizar o bicho, ver se esse negócio veio com bateria, veio com bateria, rapaz, 50% de bateria, olha lá, 52% de bateria, ele veio com um pouquinho de bateria, então vamos ligar ele daqui a pouco, então, eu vou começar a brincadeira, de atualizar tudo isso aqui, entendeu? Ah, o Marcel Jurado chegando aí, um abraço, Ah, bom, o Tio DVD, o Tio DVD não vai ter sorteio, eu queria ter sorteio, o Tio DVD, eu queria ter sorteio, não vai ter, me dá um drone, me dá um drone, aí eu sorteio, você me dá um drone, eu sorteio, aí, espetacular, entendeu? Olha o Jardinaldo Delgado chegando aí, hello man, good evening, good evening, where are you from? Aí, o cara deve estar, Jardinaldo deve estar em algum lugar aí, entendeu? Fora, gringo aí, deve estar morando fora, ou então é um gringo mesmo, entendeu? Interessante, cara, a gente fala a língua portuguesa aqui, e o meu canal, não sei o do Tio DVD, não sei o do Skull, mas tem uma galera usando a tradução do Google, entendeu? E tá vendo, outro dia uma gringa entrou lá, mandou uma mensagem, conversou, e ela tem um canalzinho também lá na Inglaterra, legal esse negócio, cara, o Google ajuda também, né? Eu traduzi alguns dos meus vídeos, nem todos, mano, dá trabalho pra caramba ficar fazendo aquelas legendas, aí eu fiz uns três ou quatro, depois não fiz mais, mas o que eu fiz, que é o do Telo, é o vídeo que eu mais retenho visualização, 32 mil visualizações, ou seja, colocar uma outra língua ajuda também a crescer o canal, entendeu? Mas aí vamos falar de língua portuguesa, a minha ideia é fazer canal pros brasileiros, entendeu? Olha lá, o Skudone, o Skudone é rico, o Skudone é cheio de race, cara, todo dia ele posta um vídeo, dá uma foto de um racer novo ali, que é não sei o que, o racer isso, o racer aquilo, ah, o Skudone não podia fazer live, não, tava fazendo uma mega reforma, entendeu? Skudone é espetacular, cara, Skudone é top de linha, entendeu? O cara tá pilotando barbaridade do racer, barbaridade, tem um videozinho dele, que ele pilota um racerzinho, quem não viu ainda, dentro de casa, passa na frente da patroa, na frente da menina, do filho e das filhas, espetacular o vídeo, cara, o cara pilota muito dentro de casa, muito bom mesmo, boa noite, meu amigo querido, não, estou aqui no Brasil mesmo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, espetáculo, Jornal, brasileiro aí, também, junto, entendeu? Galera, porra, a galera tá chegando aí, toda hora chega um, sai um aí, tamo aí com a galerinha bem legal, moro perto da sua terra, de Salvador, pago o frete, olha lá, eu tive a VD, me dá um, um Alcema top, o cara pegou a implicância com o Alcema mesmo, hein? Ah, pois é, por isso que o Felipe Neto tem postado, não, não tenho dúvida, cara, você coloca em outra língua, você ganha um outro público, entendeu? Pudesse ter alguém traduzindo para espanhol e inglês, você ganha um público absurdamente grande, entendeu? Você expande bastante o horizonte, mas como a ideia é fazer o canal para a gente, para os brasileiros, eu até comecei a fazer para ganhar um pouco de tração no canal, mas dá muito trabalho, você fazer todo um texto em português, depois pegar aquilo tudo, traduzir tudo, gerar as legendas, sincronizar as legendas, mas é que o YouTube tem uma ferramentinha que ajuda, mas o cara dá muito trabalho, entendeu? Cara, o Jornal está perguntando se mexe com todo tipo de modelismo, eu acho que ele deve estar até perguntando para o tio DVD, porque o tio DVD mexe com tudo, entendeu? Eu já mexi com o carrinho, tá? O carrinho é elétrico, é combustão, eu já mexi com o aviãozinho, já tive Cessna, já tive uns dois aviões, já mexi com o helicóptero, o cara tinha DVD, tem que tirar o chapéu para ele, cara, eu fiquei seis meses para conseguir fazer o oito com o helicóptero, aquele comando básico de helicóptero, acabei desistindo, porque é aquele negócio difícil demais, entendeu? Acabei vendendo o meu helicóptero, porque, pô, muito complicado, e aí vem o mundo do drone, que é bem mais simplesinho, entendeu? Decoa, voa, entendeu? Tanto que eu fico querendo aprender race, mas fico com preguiça, porque o comando é na munheca, não tem, tem que segurar na mão, e eu estou com preguiça, estou afim demais de voar, fazer meus voos de exploração, entendeu? Meus long range, eu acho mais legal do que ter esse trabalho aí, de aprender a voar, de ficar em simulador, entendeu? Ali o tempo todo, então, eu prefiro os drones mesmo, mas eu já mexi com vários modelismos, já tive ferro em modelismo, já tive uns trenzinhos também, mas também depois vendi, precisa de grana, também gostei, entendeu? O Jordinão está falando que prefere os Eds, o Eds é sensacional, vê o que o TVD faz com o helicóptero, é um negócio absurdo, entra no canal dele lá e vê, os 3D doidos lá, mas cara, você tem que treinar muito, entendeu? Você tem que ter um dedo, um dedo, treinar para caramba, entendeu? É, pirocóptero, eu tenho até uma foto com o pirocóptero, eu tento de colocar no canal, o drone novo que eu comprei, 1980, versão de 1980, pirocóptero é um espetáculo mesmo, era simples, rodava, subia, descia, acabou, não tinha nada, é muito top, entendeu? Tio gosta de Eosema, tio do DVD, eu já senti que ele gosta de Eosema, a Banggood vai mandar uns 3 Eosema para ele, entendeu? Agora vai ter Eosema o G34, o G35, vai tudo para ele fazer teste, Eosema vai ser o Tio DVD, coisa de louco, entendeu? Coisa de louco. Professor David, isso aí mesmo, professor David, o cara manja para caramba, e o cara está trazendo uns negócios agora muito top, muito top, o tanque foi top, mas a última lá da escavadeira, pô, de ferro, sensacional o modelismo, entendeu? Pessoal, agora o papo está bom, ou não responde os e-mails, o que é isso, o cara responde sim, é porque vou defender o Tio DVD, tem hora que é difícil responder todos os e-mails, e todos os comentários, tem pessoas que me reclamam isso, e meu canal é muito pequenininho, o Tio DVD com quase 50 mil, deve ser um inferno, o meu que já é pequeno, já é um inferno, a quantidade de e-mail, e a quantidade de zap, e a quantidade de comentário, tem hora que não dá para falar com todos, cara, eu às vezes, é ruim, que você fala com um, o outro, cara, não falou comigo, eu tento, estou devendo aí, umas duas ou três pessoas, eu estou devendo resposta, vou pagar durante a semana, são respostas mais chatinhas de dar, então, geralmente é problema de drone, defeito no drone, aí, o cara, o cara, quer mais detalhes, eu preciso entrar em contato, ver, para tentar ajudar, então, então, eu acabo, às vezes, demorando um pouquinho, eu estou devendo dois, eu vou fazer, olha o escudono, eu era mais pobre quando era guri, só sabia jogar comandos, com sacolinha de paraquedas, para cima, também, já fiz muito isso, não vem não, isso aí também já fiz para caramba, entendeu, vai ser um stand de tiro, não entendi, você conhece outra importadora, fora Banggood, cara, tem muitas, Tom Top, mas eu não recomendo, detesto a Tom Top, a L Express, cara, caiu demais, comprei um drone lá, perdeu, não veio, para eu conseguir, o refound, o meu dinheiro de volta, foi um inferno, não consegui até hoje, a Gearbest é muito boa, mas não tem o frete, com a eficiência que está tendo o frete do Brasil Direct, cara, eu recomendo fortemente, e eu só tenho comprado ultimamente, na Banggood, tá, o Wish, cara, pelo amor de Deus, corre léguas da Wish, o Wish só tive problema, entendeu, só tive problema, é, é muito complicado, não faz nada, para ser sincero, cara, então é Banggood mesmo, é o que você escreveu ali, compra na Banggood, não tem saída, cara, é Banggood, hoje é Banggood, comprei, os donos que eu queria, que eu queria sortear aqui, eu comprei, cara, chegaram com 23 dias, entendeu, rápido, rápido, eu comprei um fone de ouvido, para minha esposa, que ela queria, também chegou, com 25 dias, tá, eu comprei um Mitú, que eu perdi, o vídeo está aí, deu perdendo o Mitú, também chegou com 28 dias, muito rápido, e não paguei os 15 reais do correio, não fui taxado, cara, hoje é o melhor que tem, é Banggood, não tem jeito, entendeu, não, não, não tem saída, tá, é Banggood mesmo, e acabou, é a melhor que tem hoje na China, é, a Gearbest é boa, mas é, é preço um pouquinho mais alto, e ela não tem, não tem ninguém com frete igual ao do Brasil Direct, esquece, se tem, alguém me ajuda aí, mas não tem, não tem, não paga os 15 reais, geralmente não é taxado, e chega muito rápido, tá, e ultimamente então, tem chegado mais rápido que o normal, é, show de bola, é Banggood na veia, e não tem dúvida, entendeu, e quiser comprar Banggood, quiser ajudar aí o canal RTH Drone, ou qualquer um dos canais aí, como o Tio DVD, é sempre na descrição, a gente coloca lá, é, a Banggood do nosso canal, pra vocês clicando lá, ajuda a gente pra caramba, a, a comprar, a dar aí a Banggood, dar uma pontuaçãozinha pra gente, mandar um dronezinho, uma coisa pra gente fazer review, pra vocês mesmo, gerar conteúdo pra vocês mesmo, entendeu, então, é, tá todo mundo falando aí, que a Banggood é top, todo mundo, tem o mesmo sentimento, que a Banggood, é, show de bola, entendeu, então, eu também gosto da Banggood, compro na Banggood, entendeu, tenho, recomendo a Banggood, pra todo mundo, porque realmente a Banggood é, hoje é a melhor, e, e tem uma variedade legal de drone, tá, ela tem praticamente todos os drones, ela tem todos os drones da, Xiaomi, lá da série FIM, ela tem os drones mais baratos da China, como, como a bomba do Alcema, tem, o, vários, e a Chines, vários, vários modelos de a Chines, os baratinhos, até os mais caros, racer pra caramba, controladora, tem, tem, DJI, tem tudo lá na Banggood, então, é top, vale muito a pena, é, vocês, vocês comprarem na Banggood, porque, a Banggood, é, é top, 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 entendeu, e você não tem dor de cabeça, e tem mais, pagou aquele segurozinho lá, pequenininho, cara, deu ruim, os caras devolvem dinheiro sem enrolação, entendeu, fala aí, o Fábio Castro aí, chegando aí na área também, entendeu, show de bola, é, eu tenho WhatsApp, tá, eu tenho WhatsApp, é, eu vou deixar na descrição do vídeo, meu WhatsApp aí, tá, pra quem quiser pegar o WhatsApp, eu vou deixar na descrição, porque eu não lembro de corre aqui, porque eu tenho, eu tenho WhatsApp só pro canal, e eu não, eu não consegui gravar o número do telefone ainda, mas eu vou deixar aí na descrição, daqui a pouco, quando subiu, subiu essa live aí, o YouTube subiu a live, vocês pegam lá o meu WhatsApp, eu vou deixar lá, podem mandar, eu só falo que o WhatsApp é assim, galera, eu só respondo à noite, porque durante o dia eu não consigo, então, à noite eu pego os WhatsApps que vêm pra minha, pro meu inbox, pro meu inbox direto, não grupo, e aí eu respondo os que vêm pro meu inbox direto, tirando dúvidas, ajudando as pessoas, entendeu, então eu consigo, consigo fazer isso aí, ô Fábio, amanhã, se não chover de novo, não amanhecer chovendo, eu marquei com o Renato, tá, do voo de drone, se tu quiser ir com a gente, ele vai fazer a inauguração lá do Mavic Air, e eu faço a inauguração aqui do Mavic 2.1, então, é, vamos trocar mensagens amanhã, e a gente marca um lugar aí amanhã, por volta do horário do almoço, um pouquinho depois do almoço, porque de manhã eu não consigo ir, e a gente faz aí um voo legal aí, da turma aí aqui do, aqui do Rio de Janeiro aqui, entendeu, a gente voa junto lá, tá, pessoal, show de bola, brigadão pela live aí, tá, meu retrô, não faça isso, não dê seu WhatsApp, pois sua vida vai virar um inferno, não, não vai não, cara, é pra não virar, eu tenho um WhatsApp, é do canal, tá, eu tenho do canal, e, e eu sou, respondo as pessoas que mandam dúvidas, diretamente pra esse aí, não é no grupo, tá, e com dúvidas que são, que eu posso ajudar, tá, as que eu não posso, eu respondo educadamente, que eu não posso, ou porque eu não tenho um drone igual, pra simular o erro, ou porque eu não tenho aquele conhecimento, e, e aí lógico, eu peço todo mundo, que eu não vou responder a WhatsApp, você vai mandar hoje, vai mandar agora, e daqui meia horinha eu vou responder, não, geralmente eu vou responder, dez horas depois, oito horas depois, geralmente eu respondo à noite, final de semana, então, eu quero ajudar todo mundo, mas tem que ter um pouco de paciência, porque, pessoal, como todos os caras falam, a gente não vive de YouTube, tá, aí eu trabalho, eu tenho meu trabalho, eu trabalho aí, igual um louco, aí doze horas por dia, então, isso aqui é um, é um hobby, é um negócio pra conhecer amigos, pra divulgar conhecimento, então, eu tenho o maior prazer de ajudar, tá, mas eu, eu ajudo com o tempo, entendeu, é, tem um amigo que tem um helicóptero, que comprou na China, tem um tempo, e ela tá novinha, sem caixa, ela nem usa, queria saber, que modelo é, mandando uma foto pra ti, cara, manda uma foto pra mim, que eu consigo olhar, agora, eu vou te dar uma dica, bem legal, tá, não sei se vocês já usaram, o software da Banggood, pra, para celular, em cima dele, lá no canto, tem um lugarzinho, que é reconhecimento por foto, você clica lá, tira uma foto do produto, ele traz o produto pra você, igualzinho, se ele tem a venda, é bem legal, e funciona, lógico, não funciona com tudo, porque eu não sei se ele tem, vai ter todos os produtos que você mostrar, mas funciona, mas tira aí, me manda, se eu não souber, eu, 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 eu pesquiso, e tento descobrir pra tu, e talvez até, aí, com a ajuda de caras mais experientes, aí, a gente consegue, Drone da Roça, ótimo, RTH, preciso tirar umas dúvidas, antes de comprar o meu drone, quero uma ajuda, cara, vou deixar aí, então, vocês pegam aí, mandam, tá, usar pra mim, eu vou responder, numa boa, pra todo mundo, só peço um pouco de paciência, tá, beleza, galera, então, de novo, lembre-se sempre, vai estar aí na descrição também, mas, ó, super importadora, então tá aqui, cara, super gente boa, drone com nota fiscal, preço bom, entrega imediata no Brasil, caras fazem, um negócio legal, pra homologação, Guilherme Maia, homologações, é, é um cara gente boa, TDVD tem um cara também, que ele indica no canal dele, pra vocês quiserem, quem é de São Paulo, é, vá lá no canal TDVD e olha lá, não esqueci o nome do cara, mas, o cara também é top, pode pegar lá, então, abraço a todo mundo aí, um forte abraço, uma boa noite, bom final de semana, e durante a semana que vem, tem vídeo legal, bem um vídeo legal, ainda falando da série do Telo ainda, entendeu, é, ah, o meio retrô falando que amanhã vai estar chovendo no Rio, é, parece que vai estar, vamos ver, se tiver nubladinho dá pra fazer, ó o ACF aí, chegando aí, é, obrigado cara, valeu mesmo, pela inscrição aí, show de bola, fico felizão, entendeu, Junior BTU, agora que eu cheguei, fala Junior BTU, e o sorteio, tio DVD, pô, o sorteio cara, entendeu, vou começar a pedir um droner pra você também, pô, eu não tenho droner cara, eu não tenho, o único droner que eu tenho é esse aqui, mas não dá nem pra sortear, não dá nem pra vender, não dá nada, entendeu, complicado, dá só pra voar, entendeu, mas, é, mas vai dia 16 do 3, às 20 horas, vai ter a live de um ano, que vai ter sorteio de drone, estejam todos lá, entendeu, estejam todos lá, que vai ter sorteio de drone, não vou deixar de sortear o drone, entendeu, é, vai ter lá, pessoal, agora, valeu mesmo, tá cheio de gente aí, tem gente chegando aí agora, mas pessoal, eu tenho que ir, vou ter que ir, por dois motivos, o primeiro, que eu tô ansioso pra atualizar aqui o drone, carregar as baterias, já deixar tudo pra voar, entendeu, eu já tô um tempo sem voar, porque eu tinha vendido meu médico, então, já tô com os dedos coçando pra voar, já tinha um tempão que eu não voava, e, e com equipamento top desse aqui, então, dá a maior vontade de voar ainda, entendeu, então, uma boa noite aí, boa noite, me entrou, boa noite a todo mundo que tá na live aí, Junior VTU, que chegou depois, então, o Jô Dinaldo aí, o voo de drone, tinha o DVD, que esse cara é top pra caramba, isso com o drone, outro cara mega top, show de drone racer aí, o cara pilota muito, o Robson Alves aí, que acabou de chegar aí também, um abração, tá, o drone da roça, abraço, entendeu, então, cara, o drone não vai a lugar nenhum, mas não vai não, vai ficar aqui, entendeu, a caixa, até eu fazer todas as atualizações dele, eu vou dormir, não sei que horas, entendeu, eles estão um tempo sem voar também, vendi meu P4, peguei um 2.1, é cara, o 2.1 é top demais, ainda mais que eu vi, quando eu peguei a maletinha dele aqui, que eu vi, o tamanho da maleta dele, é quase, basicamente o tamanho da maleta do meu Mavic Eca, pra levar um drone desse tamanho, com todas as baterias e controle e tudo, é muito top, né cara, muito top mesmo, entendeu, é sensacional, o Fábio Barbosa Spark aí, like, like galera, mete o like aí, esquece do meu like não, entendeu, esquece aí do like não, e quem foi chegando aí na live aí, depois aí, não é inscrito, também se inscreva no canal, dá uma ajuda pro amigo aqui, e divulga aí, pede o irmão, os tios, o primo, pra poder divulgar o canal, pra galera que gosta de drone, entendeu, e pede pra comprar um telo, o telo, eu brinco, o telo é a maconha do drone, você compra um telo, começa a usar telo, daqui a pouco tu quer comprar Spark, aí tu compra o Spark, daqui a pouco não quer mais Spark, porque Spark é Wi-Fi, não voa mais que dois quilômetros, tu quer voar dois quilômetros, tu quer ver a ilha, aí tu compra outra coisa, então assim, começou com o telo, meu amigo, já era, entendeu, pode preparar, é, preparar, porque a patroa vai ficar pé da vida, porque tu vai gastar dinheiro com o drone, entendeu, então, não compra o telo, eu falo assim, não compra, porque se comprar, dois meses depois, tu quer comprar Spark, entendeu, aí tu vai ter problema com a patroa, porque drone é um negócio que é, eu comecei com o Visu, eu comprei um Visu, entendeu, quebrei o Visu, agarrei na árvore, fiz uns cap... diabo com o Visu, entendeu, aí depois o Visu, eu fui direto pro Spark, entendeu, direto pro Spark, aí depois, aí que eu comprei, porque aí veio o telo, eu comprei o telo, adoro o telo, espetacular, tem vários, meu canal tem vídeo de telo, pra caramba, então se você não sabe configurar, telo tem lá, se você não sabe mexer no telo, tem lá, aplicativo de telo, tem lá, teste de distância, telo tem lá, tudo de telo tem lá, tudo, adoro telo, acho, acho, é, olha lá, o meu retorno já cansou do telo, é, porque o telo cansa mesmo, é um dronezinho pra brincar, entendeu, então ele cansa, o ideal é, se você gostou do drone modelismo, é comprar um Spark, entendeu, falar em Spark, pessoal, eu acabei fazendo, não esquecer de fazer uma propaganda aqui, tem um amigo meu que comprou um Spark, ele voou três vezes com o Spark, então o Spark tem, a bateria tem cinco ciclos, uma, a outra tem dois ciclos, a outra tem um ciclo, pouca coisa, praticamente não usado, maletinha, já tem a maleta casezinha do Spark, tá na caixa, na caixa, 2,300, pra quem é aqui do Rio, pega em mãos, tranquilão, tá, pra quem é fora, vai ter que pagar o frete, tá, então assim, mas mega procedência, total drone, entendeu, é, vale a pena, vale muito a pena, entendeu, sem quiser um Sparkzinho, num preço bom, é, esse cara, tá vendendo um Spark, num preço bem legal, é, é, pra vender, tá, mas, é isso aí, galera falando aí, concordando comigo, que realmente, tu compra o Telo, e depois tu quer indo, aos poucos, subindo, né, eu sou apaixonado pelo Spark, eu acho ele pequenininho, bem simplesão, controle, tudo é muito simples, tudo é muito rápido, você se levanta, voa, só que realmente, ele, no final, no meu Spark, eu fazia ele meio que um, um drone racer fake, ele ficava voando, o que ele fazia no pirueta, voando pra cima, pra baixo, acelerando no modo esporte, dando drift, é, mais, é, aprendendo, mais, fazendo exercício no dedo, pra, amaciar o dedo, do que realmente, voando com, com o drone, né, é, porque ele realmente, eu sou fascinado com long range, então, realmente, ele, pra long range, é ruim, o, o Mavic Air é, bem legal, gostei muito de ter o Mavic Air, mas também, ele tem uma questão de, de long range, e de bateria, né, é isso que me, que me, acabou me trazendo, pro Mavic 2, eu acho que traz todo mundo, pro Mavic 2, aquele, quem pode, conseguir uma parceria, ou comprar um drone mesmo, acaba, conseguindo, indo pro Mavic 2, porque é um, é um drone, que eu acho que, um drone tranquilamente, pra, pra ter, nos próximos dois anos, até porque a DJI, não tem trazido nada, muito fora do, do normal, pro, pro mercado consumer, né, ela pode estar começando, até trazer coisas legais, pro mercado, é, empresarial, corporativo, mais, pro mercado consumer, de, 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 ela não tem trazido nada muito, muito, muito espetacular, e eu acho até que, do Mavic 2 pra, pra cá, o próximo, pra ter um salto mesmo de tecnologia, que faça um diferencial grande, pra pagar o preço do americano que a DJI coloca, eu acho que vai gastar uns dois anos, porque a tecnologia que tá embarcada aqui dentro, já é uma tecnologia espetacularmente, é, 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 grande, é um drone de 32 processadores, 2.8 GHz, se eu não me engano, é um negócio surreal, entendeu, escuridona aí se inscrevendo, aí no canal aí, o Wando com a dona agradecendo, depois eu vou me inscrever na, no, no, no canal dessa galera, ah, tem uma coisa que eu vou deixar nesse vídeo registrado, porque já me reclamaram, eles falam assim, ah, você não se inscreve, não escreve com uma RTH drone, eu geralmente me inscrevo com minha conta pessoal, tá, Sérgio Barra, geralmente eu escrevo com minha conta pessoal, o RTH drone, eu não saio se inscrevendo muito, é, até para não ter muita notificação, nem nada, e é um canal que eu uso, é um canal, né, é um canal meu, eu, eu tenho intenção de crescer e tudo, então as pessoas às vezes reclamam, RTH, você não foi lá e não se inscreveu? Não, eu fui, me inscrevi, só que eu me inscrevi com a minha conta pessoal, então na minha conta pessoal, eu sou inscrito em vários canais, é, a maioria deles de drone, eu sou inscrito com a minha conta pessoal, e não só de drone, como de tecnologia em geral, eu gosto, então eu, eu, quando você não me achar com a minha RTH drone, com certeza pode procurar o Sérgio Barros, que é a minha conta pessoal, que eu vou, vou estar, eu vou estar lá cadastrado no, 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 no seu canal, com o meu nome pessoal, e geralmente quando tem sorteio, eu entro com o meu nome pessoal na live, apesar de ninguém me conhecer, aí eu tenho que voltar, entrar com a minha RTH drone, para o pessoal, pô, RTH drone está aí, beleza, o pessoal acaba conhecendo só pelo canal, né, então eu acabo fazendo isso, mas, é, deixa eu ver, quem colocou mais aí, voando com drone, já dei a minha força, valeu, like, qual o melhor, o Spark ou o FIMI X8, não, aí não tem, não tem nem comparação, cara, aí é duro você comparar o FIMI X8, o FIMI X8, ele é muito mais drone, ele tem uma bateria muito maior, ele tem um sistema de transmissão, TDMA digital espetacular, eu fiz um react de um inbox, de um FIMI X8, eu peguei de um, de alguns, eu fiz um apanhado geral de, de alguns reviews gringos, e fiz um react, cara, ele foi a 6km sem perder uma vez o sinal, em vários, vários reviews que eu vi, então, cara, é uma transmissão muito top, é, tem o probleminha, que todo mundo fala, que é o probleminha meio crônico da Xiaomi, que espero que o X8 tenha resolvido, é o problema da bateria, a bateria do Mi Drone, sempre foi um problema, entendeu, o Renato do Eu Vou de Drone, fala disso nos vídeos dele, e ele fala também, já falou em algumas lives sobre isso, e, mas eu acho que no X8, eles resolveram esse problema, imagino eu que resolveram, mas assim, de cara, não tem nem que, nem que pensar, você vai comprar um FIMI X8 SE, vai pagar um preço, do Spark, se você não for taxado, e vai ficar com um drone bem melhor, com um Spark, com um voo, quase o triplo de tempo de voo de um Spark, então, não tenho, não tenho, a menor dúvida, que eu ficaria com, é, com o X8, olha lá, o meu retro falou que não cansou não, ele comprou, foi, 3 bateria, e a ETS reserva, e a outra dica, que eu vou dar para vocês aqui, tá pessoal, quem mora no Rio de Janeiro, ou tem amigo aqui no Rio de Janeiro, que eu posso comprar, cara, é, a pack de hélice aqui, na DJI, do Barra Shop, na loja oficial, custa R$16,00, quatro hélice, do Nutella, e a bateria, custa R$79,00, top o preço, os caras venderam, igual água, igual água, boa noite, Juno BTU, pessoal, agora, de fato mesmo, olha a camisa do Carly Drone, quem quiser a camisa do Carly Drone, é só entrar no canal dele lá, tá, ele vende para ajudar um pouco, o canal dele, tá, então, entra lá, malha top, muito boa a malha, muito boa mesmo, tá valendo, e, eu vou estar, então, últimos recadinhos, só para lembrar, obrigado a todo mundo que esteve na live, obrigado a super importadora, o Vitor, o Lale e o Bruno, Drone Buzio, 13 e 14 de abril, vou estar lá, no Tio DVD, com o Mestre Vanzan, com o Douglas Márcio, com o Felipe Furlan, Vitor Quevedo, Coronel Vargas, então, a gente vai estar todo mundo lá, tá, e dia 16 do 3, às 20 horas, uma live, para comemorar os dois anos do canal, e fazer doação de drones e brindes aí, tá, abraço aí a todo mundo, abraço ao Skull, abraço ao voo de drone, Renatão, abraço ao Marcão do Bora Voar, cara, gente finíssima, consegui essa parceria aqui, junto com o Marcão, cara, gente, top, top, se tem um cara top, é o Marcão, porra, o setup dele, que o filme ficou legal, pra caramba, ficou bonito pra caramba, vai lá na galera, no Bora Voar, dá uma olhada, entendeu, Tio DVD, cara, Tio DVD, pra mim, é, cara fora da curva, cara sensacional, cara que eu devo pra caramba, cara top, 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 todo mundo, vai lá, cara, se inscreva, o cara bater, os 50 mil, entendeu, que vai ter doação, uma poada de doação, ele já falou, tá lá no vídeo, lá de 50 mil, tá me pedindo drone, ele vai doar um monte lá, vamos todo mundo pra lá, entendeu, pegar drone dele, entendeu, a bateria na Calumba, tá mais barata ainda, 71,99, então, show de bola, vou lá comprar, porque eu tô sem bateria pro meu Telo, vou lá comprar, falar, eu tenho um Teledu, fiz o vídeo com o Teledu, esse é um dos últimos vídeos meus aí, programando o Teledu, tem mais um programando ele com a interface mais legal, usando inteligência artificial, eu não fiz ainda, vai sair semana que vem no canal, e vai sair um outro vídeo sobre o Teledu, vocês vão entender o vídeo, é um vídeo meio polêmico, mas é bem legal, vocês vão ver lá, Robson Alves chegando aí agora também, abração, galera, mete o dedo na like, entendeu, boa noite a todo mundo, valeu mesmo, obrigado, já estamos com uma hora de live aí, um negócio que eu ia entrar pra fazer meia horinha de live só, pra galera, já estamos com uma hora, então, obrigado mesmo a todo mundo que ficou aí com a gente, que ficou aí no chat aí, batendo papo aí, dando aí um, um alô pra gente aí, conversando, trocando ideia, rindo um pouco aí, entendeu, e vamos que vamos, show de bola, abraço, valeu, obrigadaço mesmo aí, show de bola, e agora, vamos tirar o dronezinho da caixa aqui, até agora vamos pegar o bichinho aí, vamos configurar, ativar, e deixar ponto pra voar, e se Deus quiser, não vai chover amanhã no Rio, a gente vai voar, pela primeira vez no bichão, abraço galera, valeu, muito bom, obrigado aí, e show de bola, valeu mesmo, top, 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 obrigado, e fui, até mais galera, abração pra todo mundo que tá na live, muito obrigado a todo mundo que ficou aí, são uma hora aí, batendo esse papo comigo aí, valeu mesmo, tô super feliz aí com a aquisição aqui, a parceria, vai vir coisa nova aí, legal, pra gente aí fazer mais coisa legal, então, vamos, tocar o barquinho, valeu, fui! e aí, e aí, e aí, Obrigado.